Ele tá pedindo pra mim faz tempo, tá? Olha bem. Não te sacaria mais. Acho que eu te sacaria mais ainda. Pode vir pra cá, por favor. Não te sacaria mais ainda. Do primeiro dia ao segundo, terceiro, primeiro cinema, segundo show, primeiro vídeo, primeiro show, primeira festa, a dervaça, a bruxa que enfecou no coração. Olha, amanhã, hoje, domingo, aonde nós vamos parar? Conhece esse lugar? Pra quem conhece? É um lugar que a gente tem sempre que se conhecer e amar, pra eu poder finalizar isso aqui que eu tô pedindo pra você. É um lugar que a gente tem sempre que se conhecer e amar, pra eu poder finalizar isso aqui que eu tô pedindo pra você. Pulo, ai coração O que você pediu? Eu queria falar o teu sonho Pode falar aqui O que você quer? Será que ela não vai falar mais? Não pediu? Eu pedi um minuto Oficial Em maio É isso? Não, mas é de verdade Você é da igreja Ela pediu Em maio Tá só, galera? Tu vai levar o véu Tá? Não fala nada Tá? 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 Tá?